A jovem não terá sossego, e a vilã ao descobrir que ela está viva se enfurrecerá e resolverá tirar ela de cena a qualquer custo, como informa a jornalista Carla Bittencourt. Dessa forma, com a ajuda de Luciola, Carolina Ferman, ela espalhará por Monte Moer, que a malha é uma bruxa. Com a chegada da peste ao reino, o povo acreditará que uma feiticeira é a culpada. A Luciola começará a falar para as pessoas que Afonso, Romulo Estrela, só abriu mão do trono, porque estava enfeitiçado. Após algumas pessoas verem a ruiva com a mandigueira, Rosa Maria Collin, o boato ganhará ainda mais força. Mais opinião barra vertical, beijo gay, reacende alerta social, mas não salva núcleo em outro lado do paraíso, e a curandeira será capturada e jogada viva em uma fogueira. Depois disso, a mocinha será perseguida pelo povo, que desejará que ela vire carvão também. Disposta a derrotar a rival, a vilã procurará o inquisidor da Cauia, e comentará sobre suas suspeitas sobre a esposa do soberano de Monte Moer. Para quem não sabe, na Idade Média era comum a Igreja Católica mandar pessoas para a fogueira acusadas de bruxaria, geralmente mulheres conhecedoras de ervas medicinais. E aí E aí E aí .